Eu sempre digo aqui que esporte mais impiedoso e cruel que o MMA simplesmente não há. Pensem bem, ontem, em junho de 2019, Marlon Moraes era a maior esperança brasileira para reaver um cinturão masculino no UFC. Eu inclusive apostei nele contra Henry Serrudo e depois da coça aplicada no primeiro round, fiquei tranquilo, seguro que a minha escolha havia sido certa. Já hoje, em dezembro de 2020, o striker de Nova Iguaçu despenca 4 posições no ranking e vê seu emprego seriamente ameaçado. Isso porque ele foi nocauteado rápido, duas vezes, numa pequena janela de dois meses. Em 6 minutos pelo Cody Samhagan, que pelo menos era top 3, e depois em 3 minutos pelo Rob Fontes, que nem top 10 era. Então a pior fase da sua carreira são 3 derrotas por nocautes nas últimas 4 apresentações, sendo que a única vitória avulsa aí no meio é aquela decisão contestada contra o José Aldo chega no pior momento possível, quando o patrão vai cortar mais de 10% da força de trabalho. E as teorias sobre essa derrocada pipocam por aí. Ariel Hawone, em seu programa na ESPN, por exemplo, chamou atenção para a troca de equipes. Marlon fez toda a caminhada até o cinturão, treinando boxe com o Mark Henry e luta agarrada, né, jiu-jitsu e wrestling com o Ricardo Almeida, o cachorrão lá em Nova Jersey. Depois da derrota pro Cerrudo, sentiu que precisava mexer, mudar alguma coisa, e foi pra Flórida, né, pra American Top Team, e aí viu o rendimento cair. Daniel Cormier já acha que o grande erro do último sábado foi ter voltado cedo demais do nocaute pesado, brutal, imposto pelo Cody Samhagan. A tese aí é que seu corpo ainda não estaria fresco, apto a absorver castigo, e o queixo não aguentou a mão pesada do Rob Fonte, que já atropelou Thomas Almeida, Sérgio Pets, entre outros. Pode também ser a somatória de tudo isso, ou uma simples questão de encaixe de jogo. Fonte e Samhagan são dois strikers viscerais de ofício, são do ramo, diferentes ali, talvez, do Aljamão Stalin, Rafael Assunção, John Dodson, etc. Só discordo aqui daquele discurso mais imediatista, de que o cara acabou pro esporte, o queixo foi embora, e aquela visão de terra arrasada comum após derrotas nas redes sociais. É claro que a queda é brusca, e o momento é o pior possível pra isso. Também não acho que vai ser fácil se recuperar. Entra agora aquela batalha psicológica de não duvidar, não jogar contra si mesmo, né, de se automotivar, voltar a repetir, ir pra academia todo dia, etc. Mas notem, essa não é a primeira vez que Marlon perde duas consecutivas. Na verdade, não é nem a primeira vez que ele é nocauteado duas vezes seguidas. Em 2008, ele foi nocauteado pelo Alexandre Pinheiro e pelo Zeylton Nenzão, no XOTO 6 e no XOTO 7, também num espaço de dois meses. E depois disso, ele foi campeão do World Series of Fighting, desafiante número 1 do UFC, e só voltaria a ser nocauteado 11 anos depois. Marlon ainda tem muita lenha pra queimar, só 32 anos, sinceramente não acho que vai ser cortado. Tem muitos e muitos casos mais dramáticos, gente menos talentosa na frente. Marlon é um lutador classe A. Talvez tenha sido também um baque emocional a derrota pro Serrudo, né, ter chegado tão perto do ouro ali, sentir o sabor e morrido na praia. Mas ainda assim, se decidirem pela dispensa, não acho que ele teria qualquer dificuldade de se reposicionar no mercado. Por exemplo, cairia muito bem no peso galo do Bellator, com Juan Archuleta, Sérgio Pets, James Gallagher, Magomed Magomedov e companhia. O próprio Edson Barbosa, seu melhor amigo e fiel escudeiro desde a infância, que tá na última luta no contrato com o UFC, né, na próxima rodada, já fala em testar o mercado e respirar novos ares. Agora, se for mantido, tem vários top 15 interessantes pra ele testar a fé, como o Merade de Vashley Ville, o Cody Sterman, Song Yadong e o próprio Marlon Vera. E como o UFC gosta de aproveitar esse tipo de oportunidade pra promover jovens, por que não dar uma última oportunidade pra ver se ele consegue barrar o Sean O'Malley? Marlon ainda é top 7 do ranking. Se acham que ele já tá com o pé pra fora da porta, é a chance de catapultar o Conor McGregor americano. Ou, de repente, volta o espírito do Saitama, do One Punch Man, e estraga definitivamente o brinquedo. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam aí dessa última rodada muito complicada aí, delicada pro Marlon Moraes? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Estamos chegando aí no finalzinho do ano. Nessa sexta-feira vou soltar a minha primeira aula sobre comunicação aqui no YouTube, exclusiva para os membros do canal, que também estão concorrendo a vários prêmios pra fazer parte aqui do Clube de Canais, ajudar também nas entrevistas do podcast e tudo mais. é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Fechado? Ontem rolou a minha resenha sobre o Michel Pereira, que teve mais uma vitória muito interessante no UFC, e eu peço a vocês pra começarem a levar o cara a sério. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.